Eu inicio a minha fala agradecendo ao EPE, porque eu achei essa ideia deles muito interessante, fazer um estudo unindo todos os NUVETs. Então, eu agradeço a Juliana em nome do NUVET e AMPE por essa ideia, por essa concretização. E agradeço também a Rosane, que me ligou ontem da AMPE, me dando as boas-vindas, me senti muito acolhida com esse comportamento dela. E a minha função hoje aqui é falar um pouco sobre a linguagem dos animais, particularmente as formas de expressão. E eu recebi o formato que o NUVET e AMPE, também achei isso bastante interessante, ele fornece para a gente uns textos, umas orientações, o que ele gostaria, digamos assim, que fosse abordado. Então, eu já vou iniciar a minha fala aqui, já trazendo a primeira questão que eles me orientaram. Essa primeira questão fala o seguinte, olha, do Livro dos Espíritos, a questão 593. Ela fala o seguinte, poder-se-á dizer que os animais só obram por extinto? Como a gente se preocupa tanto por extinto e inteligência dos animais? Eu acho isso muito importante. A resposta da espiritualidade é, ainda há aí um sistema. É verdade que na maioria dos animais dominam o extinto, a maioria. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que neles tem inteligência, porém limitada. Então, os animais, eles agem por extinto e eles agem por inteligência. Essa questão tem um comentário de Kardec aqui, que eu copiei ele e vou ler só a parte grifada. Ele fala o seguinte, após neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve a utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Vamos entender isso, o que a ciência fala a respeito disso. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Quando eles falam de inteligência, que eles falam tanto, que tantas vezes falam que os animais têm uma inteligência limitada, eu tomei a liberdade, Juliana, de trazer uma questão que não estava na relação, só para também mostrar que eles também falam que nós, animais humanos, nós, seres humanos, também temos inteligência limitada. Então, na questão 83, que a questão é, os espíritos têm fim, eu só vou ler também uma parte que nos interessa aqui da resposta. Ele fala assim, ó, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Por que eu quis trazer essa parte? Porque eu ouço algumas vezes as pessoas falarem que, por os animais terem uma inteligência limitada, a gente poderia fazer com eles, digamos assim, o que a gente bem quisesse. Então, eu estou trazendo essa parte, que a espiritualidade não diz só que eles têm inteligência limitada, diz também que nós também temos inteligência limitada. Aí eu pensei e falei, é uma questão que sempre me intriga isso, eu sempre fico um pouco intrigada com isso. Quando ele pergunta o seguinte, poder-se-á dizer que os animais sobram por extinto? Fala só, na maioria dos animais dominam o extinto. Falei, não, vamos então ver o reino animal. O reino animal é uma figura que eu peguei da internet e tem os filos. O que eu fiz? Como aqui estava um pouquinho pequeno, eu aumentei a letra. Então, tem o filo molusco, que estão, por exemplo, os caracóis e os octópodes dos povos. O filo quimidários, que estão, por exemplo, os corais marinhos. Então, assim, quando a gente vê um coral marinho, isso é o que passa na minha mente, né? A gente tem uma vontade muito grande de achar que aquilo é uma rocha, uma pedra. Não, um coral marinho está no reino animal, ele é um animal. Aí vem o filo dos vertebrados, onde estão os peixes, os mamíferos. Então, nós estamos aqui, os primatas humanos e não humanos. As aves, os répteis e os anfíbios. Depois, os equinodermes, que são as estrelas do mar, as bolachas marinhas. Os poríferos, aqueles seres do mar filtrantes. Os anelídeos, quer dizer, as minhocas. Por exemplo, os vermes, que nem o dipilídeo canino, que acomete o cão e tantos outros. Então, tem aqui esse filo. E depois, os artrópodes. Os artrópodes ainda tem os miriápodes, os insetos, os crustáceos, camarão, caranguejo e os aracinídeos. Então, assim, com aranha, com escorpião, carrapato. Então, assim, é um reino muito grande. Não é fácil a gente dar uma resposta, não é fácil a gente dar uma resposta que a gente consiga, na mesma resposta, dizer de instinto e inteligência para todos esses indivíduos. Então, no meu entendimento, por isso que essas respostas, quando se fala de inteligência dos animais, elas são bem generalistas. Então, eu peguei, só por exemplo, se a gente pegasse os artrópodes e só os insetos, só os insetos, eles estão num número de 10 quintilhões no nosso planeta. Então, é 10 elevado a 19, com 19 zeros. Se a gente pegasse o número de insetos e dividisse pela população de pessoas no nosso planeta, daria 200 milhões de insetos por pessoa. Então, imagina... Então, esse reino é muito grande. Então, por isso que eu acho, eu entendo que as perguntas são muito generalistas. E por isso que o Espiritismo fala muito para a gente ir para a ciência. Então, assim, o título da aula é A Linguagem dos Animais, Formas de Expressão. Expressão, né? Manifestar-se através de palavras e através de comportamentos e atitudes. Então, eu achei fundamental como os animais se expressam muito por comportamento e é uma das formas que a gente tem mais fácil de entender a linguagem deles, digamos assim, se você estudar direitinho, vamos falar um pouco de comportamento animal. Então, quando a gente pensa em comportamento, a definição científica de comportamento, uma delas, né? Mas eu, particularmente, gosto muito dessa definição. Ela fala o seguinte, olha, comportamento são todos os atos que o animal realiza e deixa de realizar perceptíveis ou não ao universo sensorial humano. Então, tem muitos atos dos animais que não são perceptíveis ao nosso universo. E a gente acaba não entendendo, se a gente não for um estudioso de comportamento, um estudioso daquela espécie, a gente acaba não entendendo. A semelhança do apito que os cães escutam numa frequência que a gente não consegue escutar e tantos aí, por exemplo, as interações comportamentais das vespas por ferormônio e tudo mais. Então, os comportamentos dos animais são muito diversos. Então, esse saco aqui, olha, aqui no canto da direita, né? Que eu tô mostrando com a flecha, ele tá num comportamento de se fingir de morto. Ele não tá morto. Ele, pra não ser predado, ele se finge de morto. Então, a ciência que estuda o comportamento animal, que é a etologia, ela dá o nome desse comportamento de tenatose. Então, toda vez que fala em tenatose, o animal tá se fingindo de morto, pra ele não ser predado, porque a presa, ela sempre quer, o predador, desculpa, ele sempre quer a presa viva, né? Então, ele se finge de morto pro predador não atacá-lo, não comê-lo, né? É muito comum nos insetos a tanatose. Olha o comportamento desses golfinhos aqui, um comportamento de brincar, né? O comportamento dessas abelhas estão se interagindo aqui pelas antenas e a gente não tá entendendo nada, né? A gente não tá entendendo nada, só quem é estudioso vai saber, né? O que que é. O comportamento aqui reprodutivo desses beija-flores, né? O macho provavelmente fazendo uma dança do acasalamento, porque é muito comum uma fêmea escolher qual macho que ela vai deixar acasalar, né? Então, ele faz todo, ele tem todo um comportamento de sedução, né? Pra se interessar por ele e quiser, e querer acasalar com ele. Olha o comportamento alimentar desse pandinha aqui. Então, os estudiosos desse urso, né? Asiático, eles falam o seguinte, que ele, na verdade, ele escolheu num determinado período da evolução, que tinha uma escassez de alimento, ninguém gostava desse bambu. Ninguém gosta de bambu porque ele não tem, ele não tem energia. Ele não tem, ele não tem proteína, praticamente. Quer dizer, a quantidade de energia é muito pouca, por isso que ele tem que comer um monte, né? Então, pra ele não sofrer competição por alimento, ele optou por se alimentar de bambu, né? Pra ele ter um alimento que só ele queria, apesar do alimento não ser o alimento mais nutritivo, né? Mais rico nutricionalmente. Olha o comportamento parental aqui dos elefantes, né? O comportamento de migratório desses peixes que saem do mar e sobem o rio pra desovar no rio. Sobem, saem do mar e sobem o rio pra desova, né? E depois eles morrem, enfim, são diversos comportamentos. Quais comportamentos, por exemplo, os cães, que a gente tem muito como referência, porque a gente convive muito com eles, né? Olha esse comportamento aqui, né? Essa posição, ele não tá brincando nessa posição. Essa posição é a posição que ele mostra que ele quer brincar. Então, se você tá num parque, teu cachorro tá, você tá passeando com um outro cachorro e você tá com medo da atitude do outro cachorro, se ele se colocar nessa posição, quer dizer, os anteriores abaixados e o posterior levantado, ele tá... O que ele tá comunicando aqui? Ele tá comunicando, quero brincar. Eu não quero brigar, eu quero brincar. Olha o que esse cachorro tá comunicando aqui, ó, de barriga pra cima. Eu confio em você. Eu tô expondo a parte mais vulnerável de mim, eu tô expondo pra você. Então, eu confio muito em você. Olha esse cachorro da foto aqui, esse que eu tô circundando. Ele tá comunicando o quê? Vou agredir, vou morder. Por quê? Esse olhar, quando ele põe um... Opa! Quando ele põe um olhar de lado, né? Que é nessa foto da direita tá melhor, né? Mas o olhar de lado com um movimento repetido dele lamber os lábios, o que ele tá mostrando? Vou morder. Se você entender esse comportamento, você para de fazer o que tá provocando essa atitude, essa reação dele. Se você não entende, você continua com o seu comportamento e aí sofre o quê? Uma mordida, né? Então, esse aqui também tá comunicando assim, tá dando um aviso. Olha, tô aqui estressado com você. Você tá me tirando da minha zona de conforto. Existe a possibilidade de eu agredir. É interessante que os seres humanos mostram os dentes para sorrir, né? Mas as outras espécies animais, elas mostram os dentes como uma ameaça, né? Como uma ameaça. Então, é um comportamento distinto dos seres humanos e de outros animais. E o que que fala tanto de inteligência e de instinto nessas questões, né? Então, vamos ver o que que é um comportamento... Quando a gente pensa numa população de indivíduos normais, né? O instinto, comportamento instintivo é aquele que o indivíduo vai executar na sua plenitude, na primeira vez que ele executa. O bebê humano, por exemplo, ele encostar num forno e o forno estiver ligado, estiver quente, ele vai tirar a mãozinha. Ele já sabe fazer esse comportamento, ele já nasce sabendo. Isso protege. O bebê protege de uma queimadura, né? De um ferimento grave, se ele permanecesse ali com a mão. Está muito ligado aos comportamentos de autopreservação. E tem uns bem básicos, são muitos, né? Mas, por exemplo, o comportamento de preensão das mãos do bebezinho, quando ele nasce, o primato humano, ele agarra, né? E aquilo que ele agarra, ele não solta. Então, os evolucionistas, eles entendem que esse comportamento do primato humano de preensão das mãos vem da nossa ancestralidade, quando a gente era um primata mais macacoide, digamos assim, né? Então, naquela época, quando a nossa mãe começava a se movimentar, o que o bebezinho macaco tinha que fazer? Ele tinha que segurar bem no pelo dela, para quando ela estivesse se movimentando, ele não caísse, porque provavelmente uma queda significaria a morte dele. Então, nós temos um resquício desse comportamento de preensão das mãos. E tanto é que nos testes com bebês humanos, quando aquele comportamento, quando você dá cabelo, né? Você dá pelo, cabelo para ele agarrar, ele agarra de uma forma mais forte ainda. É um comportamento instintivo do tipo padrão fixo de ação. Então, esse comportamento se caracteriza o seguinte, a partir do momento que ele começou, ele vai completar todinho. Ele não para na metade. Por isso que a gente fica tirando o dedinho, tentando abrir o dedinho do bebê, né? Do nosso cabelo e ele não larga. Por quê? Porque é um padrão fixo de ação. Na hora que ele começou, ele tem que cumprir todo o comportamento. Ele só vai largar quando ele entender que ele pode largar, tá? Então, é melhor a gente não ficar abrindo o dedinho do bebê. Deixa ele segurar, né? Olha, o comportamento de alimentar filhote, de ser alimentado pela mãe, é um comportamento instintivo, natural. O movimento migratório de aves, de peixes, de baleias, né? De tartarugas, também é um comportamento instintivo, né? Por exemplo, o imprinting. Então, o Conrad Lorenz, ele em 1965, é mais ou menos a época que começaram os estudos mais concretos de comportamento, ele e um outro pesquisador, o Timber, eles começaram a estudar comportamento animal, de uma forma mensurável, eles chegaram a ganhar um prêmio Nobel, mostrando que o comportamento dos animais podia ser mensurado. E o que que Lorenz descreve? O imprinting. O que que é o imprinting? Imprinting é uma estampagem, o nome em português. É o seguinte, ele mostra que o indivíduo quando nasce, por exemplo, vamos pensar um vertebrado quando nasce, aquele, ou um animal doméstico, vai, quando ele nasce, ele, aquele que ele viu pela primeira vez, pelo aquele primeiro momento, ele entende como a mãe dele, como ele, com quem ele deve seguir, né? Então, ele, não precisa ser alguém da mesma espécie. Então, o Lorenz testou isso bastante com os gancinhos, né? Então, ele pegava os ovos da gança, tirava dela e deixava eclodir, e os gancinhos tinham contato primeiro com ele. E os gancinhos, ó, seguindo ele, entendendo como ele sendo a mãe. Por isso que, às vezes, uma mãe, né, de uma espécie, adota outros, adota outros filhotes de outra espécie. E a gente, todo mundo já deve ter passado por uma situação assim, né? De aquele bebezinho que nasceu, algum filhote, entender que a gente, a mãe, quando ele não tem a mãezinha dele ali por perto. Quem tiver interesse em estudar comportamento, as bases de comportamento, esse livro do Lorenz é bem interessante. Ele se chama Fundamentos da Etologia, né? Que é a ciência que estuda o comportamento. Então, é bem, ele fala bem os fundamentos, os princípios. É um livro bem acessível, mas muito interessante. Tem bastante conteúdo. E em contraposição ao comportamento aprendido, o que é o comportamento instintivo? O que é o comportamento aprendido? É aquele que é resultado de uma experiência, tá? Se o instinto é algo apresentado por todos os indivíduos normais da espécie, a aprendizagem é algo individual, né? Ele tem valor de memória, por exemplo, quanto mais o indivíduo for, tiver uma boa memória, ele vai ter melhor condições de aprendizado. Só que esse comportamento aprendido, essa aprendizagem, na questão 593, ela fala, ó, se se suscreve a utilização dos meios de fazer as suas necessidades físicas e prover a conservação própria. Por isso que as pessoas ficam achando que muitos comportamentos aprendidos dos animais é extinto, né? E não é. É aprendizagem mostrando, né? Denotando que eles têm alta capacidade cognitiva, né? Alta capacidade de aprendizado. Então, olha, eu vou dar uns quatro exemplos de aprendizagem. E olha, a sensitização é a forma como a gente aprende coisas, quando a gente é pequeno, como o cachorro aprende o nome dele. É por repetição. Então, assim, você vai repetindo, 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 e a mãe vai falando mamãe, 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 bebê, e ele vai entendendo que aquele é o nome da mãe, mas ele não repete na primeira vez. Ele vai, a resposta, ele só vai se dar a partir de de uma série de repetições, tá? Então, se chama aí sensitização. Um outro comportamento aprendido é a habituação. Olha que interessante. O indivíduo aprende que o estímulo não é importante. Então, às vezes a gente vai em algum parque, né? Que tem animais, e as pessoas falam assim, aí tá o nome lá do chimpanzé, tá o nome do, aqui no caso parece uns herbívoros, né? Aí a pessoa fica chamando e o animal não olha. Aí a pessoa fala assim, ah, esse bicho não entende o que eu tô falando. Ele entendeu, ele entendeu muito bem. Só que ele se habituou que aquele estímulo de toda hora ficarem chamando o nome dele não interessa pra ele. Ele olha, olhou a primeira vez que chamaram o nome dele, depois que ele entendeu o nome dele, né? Depois que ele incorporou o nome dele. Ele olhou. Ele ganhou alguma coisa? Ele teve algum benefício em olhar? Não. Então, segunda vez que chamaram o nome dele, ele olhou. Terceira, ele olhou. Chega uma hora, ele fala assim, pra que eu vou ficar olhando aí que as pessoas ficam chamando toda hora meu nome, né? E eu vou ficar interrompendo aqui o que eu tô fazendo? O que que acontece? Ele não presta mais atenção, é a habituação. Ele aprende que chamar o nome dele é toda hora, né? Não interessa. Se for o tratador dele, chamando o nome dele, ele reconhece a voz, aí interessa. Essa pequena modificação no estímulo, que ele reconhece a voz do tratador, aí ele já sabe, é o tratador, vai trazer alimento, vai trazer um brinquedo, alguma coisa. Me interessa, aí ele responde, né? Então, é a habituação. Um outro tipo é a imitação. Todo mundo aqui, ó, tá um macaco, né? Esse primata, né? Não humano, imitando. Um vê o primeiro a lavar a fruta no rio, pra tirar o excesso de terra, o outro vê e vai lá e faz igual. A gente também faz muito por imitação, né? Ó, bater palminha. Esse final de semana eu tava com esse meu priminho, o João, o João aprendeu a bater palminha no final de semana. Foi uma alegria pra gente, essa criança aqui, aqui na foto de baixo. Também batemos tanto palminha, coitado do João, pra um lado que ele virasse, tinha alguém batendo palminha pra ele, até uma hora que ele começou a bater palminha, né? Então, é imitação. Quando a gente também olha, alguém mexer numa máquina, né? Que a gente não sabe como mexer, até pra pegar um refrigerante, aquelas máquinas de refrigerante, de água. Às vezes a gente não sabe o que a gente faz. A gente vê como o outro tá fazendo e a gente vai lá e faz igual. Né? É imitação. Eu acho que o último que eu trouxe aqui é esse aprendizado por insight ou compreensão. É quando o indivíduo, ele arma uma estratégia, ele tem uma, ele resolve um problema dentro da cabeça dele, assim. Ele tem uma ideia. O que fizeram com esses chimpanzés? Colocaram aqui, provavelmente com uma escada, né? Com uma escada, colocaram alguma coisa que interessa ele comer. E colocaram umas caixas dispersas nesse ambiente dele. E tiraram a escada e foram embora. Aí que ele queria pegar esse alimento. Interessava a ele. Mas como que ele ia alcançar? Como ele viu as caixas despertas, ele teve a resolução de um problema. Ele montou uma caixa em cima da outra e ficou numa altura que ele pudesse, que ele conseguiu aí pegar o que interessava. Também deram pra esse chimpanzé, provavelmente nesse canudo aqui, bem grande, puseram alguma geleia de fruta, aí uma pasta de frutas. Ele deve ter lambido, ele deve ter passado o dedo, mas chegou uma hora que ele não conseguia mais atingir. Ele procurou ali no ambiente que ele tinha, que ele estava, e ele encontrou algo deixado, lógico, no ambiente, e ele resolveu fazer isso aqui meio de colher. Ele resolveu um problema, ele teve uma ideia, isso é chamado aprendizado por compreensão ou insight. Ou tentativa e erro, a gente faz isso no computador direto, né gente? Deixa eu tentar assim, deixa eu tentar. Tentativa e erro, por isso que, por isso que, se a gente tiver boa memória, a próxima vez, eu já sei fazer aquele caminho, que eu fiquei tentando e errando, né? Então, também é uma outra forma de aprendizado. Só que, olha aquela questão lá, aqui antes de 93, ó, mas cujo exercício quase sempre, quase sempre, quase se circunscreve a utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de prover a conservação própria. Então, a inteligência dos animais não humanos, ela é principalmente voltada, eles com eles mesmos, é voltada para a conservação própria deles, para a melhor adaptação deles. Então, o leão, quando ele está na savana, né? Quando ele tem fome, é assim, ter fome e ir em busca de alimento é extintivo, né? Todo mundo que está em fome vai em busca de alimento, é extinto. Mas, qual estratégia de caça ele vai utilizar é a inteligência. Por isso que, nos documentários, mostram que alguns leões vivem mais tempo, sabem caçar melhor. Por que que eles sabem caçar melhor? Porque ele tem estratégias mais inteligentes de caça, né? E as pessoas, às vezes, acham que a caça é extinto, não é a estratégia de caça. Nos documentários, eles falam direitinho. Quando o filhote vai ficando maiorzinho, mostra lá, então, a leoa levou os filhotes para verem ela caçar. Então, ele vai ver por imitação, ele tem que ver qual a estratégia que ela está usando. as primeiras estratégias que ele vai usar, o filhote, quando crescer e começar a caçar, vai ser as estratégias que ele viu da mãe, né? Mas, a estratégia, por exemplo, por insight, né? Ele pode ter um insight e criar uma estratégia muito boa. Então, eles proveem, né? Para prover a conservação própria. Ele não usa a inteligência dele, eu brinco, que o leão, a leoa, na savana africana, ele não é que nem mulher, que chega de um lugar e já quer, assim, trocar as coisas de lugar, trocar móvel de lugar. Ele não quer mudar o layout da estrutura da savana, né? Ele não vai querer fazer uma cisterna para tomar água perto dele, né? Ele fica, ele vai próximo da água, você entende? Ele não vai usar a inteligência dele para alterar a estrutura do ambiente que ele for. Tá, ele vai usar a inteligência dele para criar estratégias de melhor adaptação naquele local. Muito que bem. Então, assim, a etologia, que a ciência que estuda comportamento, mas somada a fisiologia, somada a neurociência, somada a endocrinologia, e tantas outras partes da ciência, que o subproduto desses estudos cunhou, né? Cunhou esse conceito da ciência animal, que mostra que os animais têm capacidade complexa de emoções, tanto positivas quanto negativas. Isso já foi abordado, já foi tema de outros dias de estudo, então a minha intenção aqui não é ficar repetindo as coisas, não. mas, assim, é muito fácil se eu falar assim, poxa, então os animais, eles sentem complexamente, positiva e negativamente. Ótimo. É muito fácil perceber que esse cachorro, a expressão desses dois aqui que eu tô mostrando, parece que esse tá sorrindo, esse com uma carinha de felicidade, é completamente diferente da expressão desses cães aqui do outro lado da tela, né? Que tão mostrando ou tristeza, ou apatia, né? Ou angústia, ou, enfim, algum, algo levando à depressão, alguma coisa nesse sentido, né? Tem algum aborrecimento aqui nessas expressões. Por que que é muito fácil a gente perceber isso? Porque as expressões dele mimetizam muito as nossas expressões quando nós estamos chateados, quando nós estamos tristes, né? Isso é tão, isso é tão verdadeiro que as escalas de dor que existem para os seres humanos, avaliando a faces, principalmente para bebês, né? Porque uma pessoa adulta, uma criança, já consegue dizer aonde dói, quanto dói, né? Mas, assim, um bebê não consegue dizer quanto que dói, né? Então, assim, essas escalas de dor de faces também são utilizadas para os animais. Aqui, ó, tô mostrando para gatos, mas tem para cachorro, para bovino, para equino, né? Então, esse livro aqui do Charles Darwin, ele, a expressão da emoção no homem e nos animais, ele fala o quanto, o quanto aqueles animais que conviveram muito proximamente com nós, seres humanos, né? Eles, aqueles que tiveram muito próximos, muito relacionados, coevoluíram, né? O quanto a musculatura da face deles foi se adaptando seletivamente na evolução para aparecer, para mimetizar as nossas expressões. Então, assim, lembrar que esses indivíduos é muito fácil a gente entender a dor deles, porque eles mimetizam muito o nosso face, né? Quem quiser conhecer mais dessa informação tá aí nesse livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Então, mas a gente tem que lembrar que outros seres são sencientes, né? Não só esses que a gente consegue compreender muito bem as expressões, né? Por exemplo, os anfíbios, os peixes, os répteis, né? As aves são sencientes, né? E a gente acaba meio que esquecendo que esses animais sentem complexamente, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que alguns animais despertam mais empatia na gente justamente por essa expressão ser mais familiarizada com a nossa expressão, mas tantos outros que não têm a mesma expressão, porque, gente, qual seria a vantagem evolutiva de um sapo que não convivia perto com o ser humano dele ter toda uma musculatura facial mimetizando o que a gente sente, né? para mostrar as mesmas emoções, mas a gente não pode esquecer que esses seres são sencientes e eles sentem complexamente, né? Então, é isso, a gente tem que se preocupar se as emoções, se as nossas ações frente a eles podem interferir negativamente, né? Na vida deles. Só voltando para aquele slide que a gente, a ciência fala que os vertebrados são sencientes, mas já existem estudos mostrando que os povos são sencientes, que os crustáceos são sencientes, que abelhas que estão aqui no, que as abelhas que estão aqui no grupo dos insetos são sencientes. Então, é só para a gente lembrar que esse conceito ainda está em expansão, né? Está em expansão. Uma outra sugestão do Vete Amepé é trazer essa questão 128 do livro Consolador, que é de 1940. Então, Emmanuel, olha como ele se refere aos animais naquela época. Se o Emmanuel escrevesse agora, ele não ia se referir da mesma forma. Tenho certeza. Ele fala a vida dos irracionais porque os estudos de etologia não existiam naquela época, o conceito de sem ciência não existia naquela época. a vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias. Aí ele fala, a vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do aperfeiçoamento próprio através de experiências de trabalho e da aquisição, né? Em longos períodos, pacientes e esforços. que que é o trabalho dos animais? Olha como essa resposta de Emmanuel combina com a resposta dos espíritos na codificação. O trabalho dele é para suprir as necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então, como está falando de evolução, eu tomei a liberdade e trouxe essa questão, 602. Os animais progridem como o homem por ato da vontade própria ou pela força das coisas? Os animais progridem pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, também é importante, porque eu também já ouvi alguns espíritas falarem que é bom submeter os animais ao trabalho porque é uma forma deles evoluírem. Eles não precisam evoluir, eles vão evoluir pelas forças das coisas, né? Às vezes, me parece que uma colocação assim, ela, ela, ela explica, né? Ela explica uma utilização e, ó, o carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Aí, os espíritos, então, isso foram, foi o que André Luiz e Aniceto viram. E os espíritos amigos ali, guardiões daquela região, explicaram pra eles, olha, é de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar um pão. Tá contando como o carroceiro tratava os animais, né? não sabe se não gritar, encolarizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada e sugestões de agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar que o ajuda, tanto castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria à ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente, eles estão contando, né? Os amigos espirituais. Aí ele põe, atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde atacou com a pata. Aí o Aniceto concluiu, este trabalhador impludente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. O mal segue-se o mal. Se os inferiores, nossos irmãos, na grande lar da vida, nos fornecem aos valores do serviço, devemos sempre, devemos dar-lhes por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Então, ele está explicando a situação. Então, o bicho acabou, aquele moar, ele acabou, ele acabou revidando ali num momento, num momento de comprometimento do bem-estar dele, crônico, ele era surrado, ele era maltratado há muito tempo, repetidas vezes. E um outro texto também que foi sugestão foi esse do livro do Luiz Acima, que é de autoria de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, está contando nesse capítulo aqui, desculpa, agora eu esqueci de anotar o capítulo e eu não vou saber de qual, mas o capítulo, se eu não me engano, se chama O Boi e o Homem. Esqueci de pôr o nome do capítulo, mas é esse. Na verdade, ele mostra que tem um anjo, um espírito que é de fora da Terra, que chegou na Terra e quer ver, quer conhecer quem habita aqui a Terra. Então, ele foi ali, parou numa propriedade rural e conta assim, passou a observação direta dos seres que povoavam o solo, aferindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Então, ele estava conhecendo a Terra pela primeira vez. Aí, ele fala o seguinte, examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade, sondou os olhos do Boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que era particular, concluiu de si para consigo que o Boi era superior ao homem. Consolidou a impressão quando, para experimentar, pediu mentalmente aos dois que trabalhassem em silêncio. Então, ele pediu para o Boi e para o homem. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se humilde. Mas o companheiro Bípede, o homem, gritou espetacularmente, proferindo nomes feios. Aí, ele ficou alarmado com isso. Aí, o anjo recomendou paciência. Aí, ele conta, o educado bisneto da selva, que é o Boi, continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Todavia, o Henriqueto, descendente do Adão, que seria o homem, estalou um chicote ferindo as ancas do colaborador de quatro patas. Então, assim, nesse texto de Humberto de Campos, fica, pelo entendimento desse anjo que veio visitar a Terra e não conhecia os seres que ali habitavam, ele, num primeiro momento, ele entendeu que o Boi era superior ao homem, porque ele entendeu que existia mais disciplina no trabalho, mais paciência, ele viu mais virtudes no Boi, naquela situação, do que naquela outra indivíduo que ele também estava conhecendo, que é o ser humano. Então, eu gostaria para discutir esse texto, eu trouxe, voltei, voltei naquela questão, 597, será esse um princípio, uma alma semelhante à do homem? Então, Kardec pergunta, será que a alma dos animais não humanos é uma alma semelhante à do homem? A resposta é a seguinte, é também uma alma, se quiser, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra, é porém inferior à do homem, ele ainda faz uma figura aqui de linguagem, há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e a de Deus. Quer dizer, então ele está mostrando que na fieira evolutiva, nós, seres humanos, animais humanos, estamos na frente, já caminhamos mais que os animais não humanos. Então, para a gente não ter essa dúvida, por que eu estou ressaltando isso? Porque eu estou vendo o meu cronômetro aqui, porque eu também já ouvi dizer alguns espíritas falarem, aventarem a hipótese de um cachorro ser mais evoluído que o ser humano a partir do comportamento do cachorro. É só a gente estudar comportamento que a gente vai entender melhor isso. Então, assim, vou já para minhas reflexões finais, né? Mas, humanos têm uma linguagem que é obrigação, a gente está falando principalmente aqui nos nuvetes, né? Lógico que esse tema está estendido para todas as outras pessoas, mas, num primeiro momento, eu pensei em falar para os médicos veterinários, eles têm que entender essa linguagem dos animais, particularmente dos animais que eles trabalham, né? Então, assim, um médico veterinário tem que mostrar o comportamento, por exemplo, de um cachorro para os tutores do cachorro, né? Outra questão que eu trago também para a nossa reflexão é que se nós estamos na caminhada evolutiva, nós estamos na frente, nós deveríamos usar toda essa nossa inteligência, toda essa nossa capacidade para amparar os animais não humanos, né? E não para subjugá-los ou para maltratá-los como estava aí descrito nos últimos, nessas dois, nesses dois exemplos aí, desses dois capítulos, né? Então, existe uma, existe um contrassenso, muitas vezes, nas nossas atitudes para com os animais, quer dizer, a gente, se a gente está mais evoluído com eles, que eles, isso a gente usa para que a gente os trate pior, ou os explore, então, tem alguma inversão de comportamento aí, né? Então, se nós queremos acertar como espíritas, a gente tem que rever esse nosso comportamento, né? Uma outra reflexão que eu trago também é que devemos nos preocupar com os animais não humanos que não nos inspiram em empatia, né? Então, é muito fácil a gente gostar do cachorrinho, a gente gostar a gente gostar do gato, mas a gente tem que pensar que uma, por exemplo, que uma galinha que bota ovos, que serve para alimentação das pessoas, ele é um animal senciente, né? Como ela está sendo tratada nesse sistema de criação se eu vou querer usar ovos, né? Como que está sendo o tratamento desses animais sencientes, né? Pelo menos dos sencientes que vão ser afetados negativamente, e como que eu posso intervir isso? Como eu posso intervir isso como médico veterinário e como eu posso intervir isso como uma pessoa na sociedade, que eu tenho como me expressar, né? Expressar minhas ideias e expor minhas preocupações, né? Então, a gente tem que se preocupar se as nossas atitudes podem influenciar tanto negativamente quanto positivamente. Então, não é só negativamente se nós estamos prejudicando-os, né? Nessa questão do livro dos Espíritos que eu trouxe para encerrar minha fala, 642, ela fala o seguinte, olha, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ele fala o seguinte, não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, né? Por quanto responderá, por quanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem? Então, o recado que a gente lê daí é que nós não devemos nos preocupar só com as nossas atitudes que podem prejudicar os animais, mas nós devemos nos preocupar com as atitudes que podem, nossas, que podem melhorar a vida deles, né? Então, eu encerro a minha fala agradecendo a oportunidade que o Nuvete EPE me propiciou, essa, mais uma vez, eu quero parabenizar, né? Na figura da Juliana, essa iniciativa de um estudo conjunto de todos os Nuvetes e da disponibilização disso para a sociedade depois e deixo aqui meus agradecimentos. Obrigada. Obrigada.